Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o inchaço que pode acontecer no pescoço após a cirurgia da tireoide e assusta muitos pacientes quando isso acontece. Olá, sou o Dr. Jandro Tiscatunga, cirurgião de cabeça e pescoço, e essa é uma série de vídeos sobre as complicações da cirurgia da tireoide. Nesse vídeo eu vou falar sobre o inchaço. Existem causas muito comuns de inchaço, a principal delas é o seroma, mas hematoma também pode causar o inchaço e abscesso também, acúmulo de pus na ferida pode causar esse inchaço. Na maioria dos casos é o seroma. O seroma é a causa mais comum de qualquer cirurgia, não só da cirurgia da tireoide. Aqui você vê uma foto da pessoa, geralmente é o que acontece. A cicatriz da cirurgia já fica bem cicatrizada, mas por baixo da pele, do subcutâneo, fica um abaulamento, fica esse edema, essa flutuação por conta do acúmulo de líquido. O seroma é produzido pelo subcutâneo. E aí geralmente a palpação é algo amolecido, você sente a consistência de líquido por baixo da pele, e se ele aumentar em quantidade, se ficar uma grande quantidade, pode ficar mais tenso, ficar endurecido. Mas muitas vezes isso daqui é indolor, não tem dor nenhuma e não tem nenhum sinal de inflamação. É por isso que a gente já pensa em seroma. Tem alguns fatores relacionados ao aparecimento de seroma, que é o quê? Quanto maior a cirurgia, mais seroma é produzido, já que mais tecido foi descolado, a área de descolamento da cirurgia foi maior. Então um bócio volumoso como esse daqui, uma tireoide muito grande, um bócio mergulhante, um esvaziamento cervical extenso, ou mesmo a obesidade, um paciente que é um pouco mais cheinho, que tem um subcutâneo mais espesso, mais adiposo, ele pode ter mais seroma. E aí nesses casos, principalmente nessas indicações que eu comentei aqui, acaba que a gente utiliza um dreno de sucção. É esse daqui onde tem uma mangueirinha e uma sanfona que fica aspirando o líquido, que principalmente é o próprio seroma. Geralmente no primeiro dia ele é removido, mas em alguns casos isso pode ser até mantido por mais tempo para evitar o acúmulo de seroma por baixo da pele. O seroma, ele dificilmente infecta, dificilmente ele evolui para uma infecção do pescoço, e na maioria dos casos o tratamento é conservador, é só observar que o próprio organismo reabsorve. E aí em duas a três semanas isso acontece. Em alguns casos, se ele for muito volumoso, a gente faz isso daqui que foi feito nessa senhora. Uma punção para aspirar. Uma seringa, você anestesia a pele, faz a higiene, e aí com a agulha você entra por baixo da pele e aspira todo o líquido que estava acumulado. É algo que praticamente não dói, tá certo? Às vezes a pessoa se assusta, mas essa cor, essa coloração é exatamente a do seroma, esse líquidozinho clarinho, meio amarelado, líquido bem fino. Outras formas de evitar o seroma e tratar é um curativo compressivo, um curativo um pouco mais apertado, para que os tecidos não fiquem frouxos, para que essa pele que foi descolada, ela fique colada nos tecidos de baixo e evite a formação do próprio seroma. Outro tratamento é a massagem local. Você faz uma massagem na região da cirurgia para que o seroma reabsorva mais rápido. Outra causa de inchaço é o hematoma. Ele é perigoso se aparece nas primeiras 6 horas após a cirurgia, pois ele pode comprimir a via aérea e causar falta de ar. Se ele for agudo nas primeiras 6 horas e muito intenso, como nessa foto aqui, o paciente tem que reoperar, tem que voltar para a sala de cirurgia, reabrir o corte, tirar todo o hematoma, lavar, encontrar a causa do sangramento. Na maioria das vezes isso não causa tanto problema no pós-operatório, mas é um susto grande. Se for algo subagudo, discreto, um abaulamento com algumas áreas de equimose, essas áreas roxas aqui, isso daqui não é uma foto da cirurgia da tireoide, eu botei só para ilustrar o que seria o aspecto de um abaulamento por conta de um hematoma. Aqui o tratamento é só observar. Às vezes compressa de gelo, às vezes massagem local ajuda. Esse abaulamento é diferente do abaulamento do seroma, que é a maioria dos casos. E aí a outra causa de abaulamento, de inchaço após a cirurgia, é o abscesso, que seria uma infecção pós-operatória, causando acúmulo de pus embaixo da ferida. Ele causa um edema com sinais de inflamação, quer dizer, o paciente vai sentir dor, vai ficar inflamado, vai ficar avermelhado, e pode ter a drenagem de secreção por lenta, pela ferida. Isso é muito raro na cirurgia da tireoide. O pescoço é uma região muito vascularizada, então é difícil infeccionar, pois constantemente está chegando sangue, e aí células de defesa chegam e evitam que isso infeccione. Pode acontecer principalmente em cirurgias extensas, cirurgias como tireoide, com esvazamento lateral, que durou várias horas, com abertura da traqueia, abertura do esôfago, por conta da gravidade do próprio câncer, pacientes que têm diabetes, que têm uma predisposição a ter infecções, e quando a necessidade de fazer traqueostomia, que você acaba comunicando o local da tireoide, com a via aérea, com a traqueia que foi aberta. Nesses casos, existe um risco maior de ter infecção, formação de abscesso, mas na maioria dos casos, isso não acontece, na maioria dos casos, é muito raro ter uma infecção após a cirurgia. Então, resumindo, das três causas de inchaço, de abaulamento após a cirurgia da tireoide, a mais comum disparada é o seroma, que o tratamento é conservador, não há motivo do paciente se preocupar muito. O hematoma é algo mais intenso, mas das primeiras horas após a cirurgia, geralmente o médico vai diagnosticar, e o abscesso, formação de pus, é algo muito raro. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, clique em gostei, me ajude a fazer o YouTube impulsionar meus vídeos, mostrar meus vídeos para a maior quantidade de pessoas, pois é assim uma forma que você tem de fazer esse canal crescer. Então se inscreva, se ainda não está inscrito, clique no sininho para ativar as notificações, e se você quiser ver todos os vídeos dessa série sobre as complicações, basta olhar na descrição do vídeo, o link para a playlist, onde vai ter todos os vídeos, à medida que eles forem sendo lançados. Ok? E é isso, muito obrigado e até o próximo.